um outro legal da oração em línguas é como o pastor falou, para a gente entrar nesse fundamento ela vai clarificar a voz de Deus ela vai clarificar a voz do espírito no seu espírito isso é chato, Deus não fala na sua alma Ele fala no seu espírito e a sua alma transmite, interpreta a voz de Deus tem gente que fala assim eu estou sentindo Deus falar realmente ela está sentindo e tem gente que já consegue falar, eu estou ouvindo Deus falar por quê? porque de alguma forma essa pessoa jejuou muito mortificou muita alma mortificação da carne ou seja, não cumpre os desejos da alma ela não cumpre ela não entulha o espírito dela satisfazendo os desejos da sua alma da sua carne ao pecado então o pecado faz o que? ele vai entulhando e vai cada vez mais o que? fazendo com que o seu espírito fique cada vez mais distante a sua alma fica cada vez mais cheia e quando Deus fala você não ouve mesmo porque você está entulhado realmente está entulhado aí você tem que desintoxicar pedir perdão entrar em arrependimento e aí você vai começar a voltar de novo até desentulhar toda a alma e voltar a ouvir as direções de Deus então a oração em línguas ela tem essa capacidade de isolar a voz de Deus na sua vida fica mais nítido é claro fica nítido você começa a orar 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 você está hora após hora com Deus que é uma prática também não é só você orar em línguas limpando o caso você deve fazer isso fazer outras coisas deve fazer isso mas o que vai clarificar realmente a voz de Deus no sentido de direção para a tua vida condução e direção você vai sentir Deus te conduzir a algo você vai entender Deus está me conduzindo a algo e fica mais fácil até né para você ministrar até na unção se você quer aprender a ministrar na unção você tem que aprender a ser conduzido por Deus a condução você vai estar sensível aquilo que Deus quer fazer naquele exato momento porque às vezes se percebe assim você está num culto né pastor falta a direção da pessoa está naquela dimensão preciosa aí vem alguém pega o microfone desliga parece que desligou o interruptor porque aquela pessoa não entende a movimentação do espírito não flui não flui tipo ele está vindo para cá e a pessoa pega não vou para cá é tipo fica desse jeito né é que um dos benefícios da oração em línguas esse benefício foi comigo pelo menos um dos benefícios que aconteceu comigo a minha experiência é sensibilidade espiritual fica mais sensível para ouvir a voz de Deus fica mais sensível para entender se mover da unção na sua vida no culto sensível como que Deus está fazendo naquele culto então o que me ajudou pelo menos um cada um tem uma experiência mas a primeira experiência que eu tive da oração em língua foi sensibilidade espiritual então se você precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus para mover na unção para entender o que Deus está fazendo no culto para entender o que Deus está fazendo ali comece a orar vai clarificar a voz de Deus vai ficar clara para você a linguagem de Deus vai ficar muito mais clara e você vai ficar sendo conduzido pelo espírito e depois você vai entender as direções de Deus aí é voz condução é inspiração e direção fala de voz mesmo fala do sentido daquela voz interior e claro aí você vai conseguir ouvir aí é um pouco mais profundo vamos entrar um pouquinho aqui pode entrar? você vai ouvir a voz do seu espírito e a voz do espírito santo a voz do seu espírito não é a voz do espírito santo mas o seu espírito conhece o plano de Deus porque ele é eterno porque ele é feita de Deus então você ouviu o seu conselho tá lá o espírito do homem provérbios né o espírito do homem é a lâmpada do senhor ele é a lâmpada de Deus o espírito do homem é a lâmpada de Deus e aí a voz do espírito qual que é a diferença pastor? mais simples a voz de Deus a voz sua é a voz do espírito a voz do espírito é inquestionável é indubitável quando ele fala vai gerar uma fé em você vai gerar uma confiança em você e é muito claro a sua a voz do seu espírito já é essa voz de condução você vai ouvir essa voz claramente quando você for fazer alguma coisa errada não faz não é por aí agora o espírito já vem e fala não não faz isso porque é o espírito do senhor o seu espírito vai te conduzir te dar essa condução agora a direção vem pelo espírito o seu espírito do senhor vai falar não não quero não vá aí você vai sentir o coração doer tem crente que sente o coração doer o coração me sente doer o coração aí vai é verdade eu lembrei tem crente que vai fechar negócio e sente aquela angústia mas vai tem crente que chega perto de outro crente sente aquele vazio e faz conexão faz comunhão e Deus está falando não é e eu lembrei de um texto explicando isso que eu aposto continuando que o espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus está em Romanos 8 que o espírito santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus quando eu estou orando em línguas é o espírito santo junto com o meu espírito é dois operando aqui nós somos feitos de espírito alma e corpo eu sei que nós estamos entrando no profundo por isso que você tem que participar da escola de profeta é na descrição e você vai sair do raso orando em línguas se você quer as coisas profundas de Deus espirituais não é num seminário teológico não é aprendendo os códex os sináticos não é aprendendo o grego a base do aramaico não é isso que vai trazer a profundidade de Deus para a tua vida é uma vida de espiritual Paulo abriu mão de tudo isso irmão Paulo tinha tudo isso ele falou coloco como esterco tudo ele abriu mão isso é uma verdade está escrito ele testificou para ele foi importante quando ele fala em Felipenses 3 isso que quando ele encontra Cristo tudo que ele tinha ele reputou como esterco para que pudesse alcançar ele diz nem que eu tenha alcançado mas uma coisa eu faço andando para frente esquecendo as coisas que para trás ficam eu caminho para o prêmio da soberana vocação Jesus Cristo o rei da glória a qual não só eu mas todos os santos foram chamados para isso e aí irmão você vai ver oh aleluia que essa vida no espírito está para todos nós irmãos se os cristãos entendesse as coisas de Deus e fizesse as coisas de Deus o que deve ser feito no sentido de maturidade muitas pessoas pastores seriam diferentes seria uma vida diferente seja um mantenedor deste ministério deposite seu voto de fé sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix do Pix do Pix do Pix do Pix do Pix Amém.